Saudade Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Dente um Lembra a gente do começo A minha língua Dando volta do seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Dente um Lembra a gente do começo A minha língua Dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando me dizia Oi meu bem Na mesma hora Hoje é só Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Dente um Lembra a gente do começo A minha língua A minha língua Dando volta do seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você Te amo e você Dente um Lembra a gente do começo A minha língua A minha língua Dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo A tua decisão é um repertório novo Isso é muito show, bebê